Donas, tudo bem? Finalmente vim gravar o tour pela minha cozinha nova. Então, pra quem não sabe, eu reformei a minha cozinha. Eu fiz até um vídeo mostrando o tour pela minha sala. E eu reformei até a minha sala também, só não fiz o tour pela minha cozinha. Mas tem um vídeo na qual eu mostro, eu limpando a minha cozinha e tudo. Então dá pra ver bem direitinho e também bato muito fotos. Já bati muitas fotos na minha cozinha antiga e coloquei já no Instagram. Pra quem não me segue no meu Instagram, meu Instagram é Bebel Menezes. Então eu irei deixar todas as minhas redes sociais aqui, aqui ou por aqui. Pra vocês me seguirem por lá. Então eu vim e decidi de fazer o tour pela minha cozinha porque eu estou muito, muito feliz. E quando eu estou feliz em realizar um sonho, eu venho aqui e compartilho com vocês. Porque eu sei que vocês torcem muito por mim, como eu torço também por vocês. Então eu vou mostrar pra vocês a minha cozinha nova. Espero muito que vocês gostem. E antes de eu mostrar o meu tour, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no meu canal pra ficar sempre atualizada. E também quero agradecer pelos 8 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigada, um beijo. E eu estou muito feliz pela nossa família, né? Nosso canal está crescendo. Então vamos lá, vamos continuar. E vou mostrar pra vocês o meu tour pela minha cozinha. Vem! Minha cozinha é assim, gente. Ela é uma cozinha bege. Agora sim, agora a luz está pegando bem. Minha cozinha é assim. Ok. Aí agora, aqui é onde fica... Como se chama isso aqui, Joana? O sugador. Ah, sugador. Aqui fica o sugador. Vou abrir aqui a porta pra vocês verem. Ela abre assim. Aí ali dentro eu coloco os meus temperos. Certo? As portas. Abre todas assim. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Levantando pra cima aí eu coloco meus copos, meus pratos. Aqui é a outra porta. Sim. Eu coloco meus xícaros. Tem prato aqui também. Ele fecha assim sozinho. Aqui é meu micro-ondas. Aqui é o meu forno. Vou mostrar aqui a parte de cima ali. É outra parte que eu coloco... É... Todos... É meu edificador, minha batedeira. Meu espremedor. Certo? Aqui é minha geladeira. Eu não troquei a minha geladeira, gente. É a mesma. Do lado onde que eu coloco a água. Embaixo são outras portas. Na qual aqui eu guardo panela. Aqui no meio, ela é assim. Aí eu coloco mais tempero aí nos olhos. Aí aqui é minha máquina de usar louça. Assim. Aqui faço só colocar aqui as minhas panelas, na qual eu fiz o vídeo. Mostrando pra vocês as panelas que eu ganhei, né? O meu chá de panela. É assim. Aqui é onde a gente tem as limpezas, né? De cozinha, todos os meus produtos. Aqui é a lixeira. Aqui é o... São gavetas. Onde que eu coloco todos os meus... Aqui é meus talheres, tudo. E aqui é minhas panelas. Mais panelas, só as frigideiras, né? As cassarolas. E aqui em cima é o meu fogão. Aqui é a pia. Ali é minha cafeteira. Minhas facas. Aqui é onde que eu coloco meu papel carta, né? Aí aqui em cima. Aqui é a minha chaleirazinha automática. Que é a minha galinha, gente, que eu trouxe lá do Brasil. Ô galinha pra dar trabalho. Essa galinha foi. Não foi da Joana? Foi. Aqui é... É isso, gente. Aí ali em cima, gente. Que eu já mostro pra vocês. Lá em cima é onde que eu coloco minhas jarras. Aqui é onde que eu coloquei meu enfeitezinho do Brasil. Ali foi que a Joana colocou aqueles dois jarras rosa. Então, aqui é outra parte da porta. Que abre assim. Que eu tenho todas as minhas tapaué, né? Minhas... Isso pra... Colocar dentro minhas marmitazinhas. Meus recepientes. Essa porta é assim. Fecha assim. E aqui é outro localzinho. Onde que eu coloco todas as minhas coisinhas também. E aqui é onde... Gente, quando lava a louça, coloca aqui nessa parte. Da parte da cozinha também, a gente mandou fazer esse armário aqui, ó. Que pega a parede toda, ok? Esse armário. E aqui é onde que eu coloco... É... Aqui embaixo é a parte das compras. Que não esguarda. E aqui é onde que eu coloco todas as minhas tigelas. Eu vou mostrar aqui pra vocês. É só apertar assim. E ele abre as minhas tigelas, minhas coisinhas. Fica tudo bem organizado. Aí aqui é a parte... É onde que eu coloco mais as minhas taças. Assim. E aqui é mais parte também de tigela. Gente, eu achei lindo com esse vidro... É... Dessa forma. Eu acho lindo, lindo, lindo. Então, vocês me veem ali no espelho. E aqui é onde que eu coloco as minhas formas, né? Pra fazer bolo, fazer laslanha. E ali são os dois jarrinhos pra decoração. Então, eu vou fazer, né? O tupi na minha cozinha toda. Música Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei para poder ficar bem feliz e satisfeita. Não esquece de comentar aqui embaixo e também se inscrever no canal, ok? Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, donas. Tchau.